Já está disponível na internet o resultado da segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Os candidatos pré-selecionados devem fazer a matrícula diretamente nas instituições que oferecem os cursos entre os dias 6 e 8 de agosto. Tem preferência nas vagas quem fez o ensino médio completo em escolas da rede pública ou com bolsa integral em colégios particulares. Os candidatos também devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2013 e não ter tirado nota zero na redação. Quem não foi aprovado desta vez tem de 11 a 20 de agosto para fazer a inscrição online para vagas não preenchidas. De São Paulo, Leonardo Meira. Legenda Adriana Zanotto